Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso para os segundos e terceiros anos. Como é que vocês estão? Todo mundo com saúde? Todo mundo com disposição? Um, um, disposição para a nossa aula de hoje. Disposição para aprender um pouco mais. O que vocês acham? É gostoso aprender, né? É tão bom quando a gente descobre coisas novas, né? Eu adoro descobrir coisas novas e adoro passar para vocês também as coisas novas que eu descubro. Vamos separar o nosso material? Caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu já volto. Caderno, o lápis de cor e a borracha. 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 Já separou o seu material? Então vamos escrever no nosso caderno a data que nós estamos, a aula, que é a aula 26 e R para ensino religioso. Eu já volto. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Escreveram no caderno? Muito bem. Agora nós vamos ver se a sua atividade vai aparecer na nossa videoaula. Pensamento positivo para ver se vai aparecer. Eu já volto. Eu já volto. Então, a sua atividade apareceu aí? Ai, que legal! Se não apareceu, você pede para o responsável tirar uma foto de você fazendo as nossas atividades e manda aqui para mim, ok? Vamos relembrar então um pouco do que nós fizemos na nossa aula passada? Lembra que nós assistimos aquele vídeo da história do Davi e seus amigos? Lembram que contou um pouquinho de como eles estavam se interagindo e quando eles foram se encontrando, cada um falou do seu espaço sagrado e falou um pouco do seu líder religioso. Lembram? Então, nós começamos a conversar sobre o que era um líder. Vamos relembrar o que é um líder? Chefe ou pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Então, nós vimos que um líder é uma pessoa que comanda, é uma pessoa que está à frente daquelas pessoas, né? É uma pessoa que tem um pouco mais de instrução para estar ali, é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento para estar naquele lugar. Um líder é uma pessoa que comanda. Nós vimos alguns exemplos de líderes, lembram? Nós vimos a diretora escolar, que é um exemplo de líder, a líder lá dentro da escola. Nós vimos o prefeito, que é um tipo de líder também. O prefeito, ele comanda o quê? A cidade, muito bem. Nós vimos também os professores. O que o professor faz de liderança? Isso, ele coordena a aula, ele comanda os alunos dentro daquela aula, não é mesmo? Como líder, ele tem que planejar a aula, ele vai lá mostrar para vocês o que tem de conhecimento, o professor faz com que o conhecimento chegue até as crianças de uma forma mais fácil. Muito bem. Nós vimos também os pais irresponsáveis como um tipo de líder, né? O seu pai, a sua mãe, o responsável que você tem aí, o adulto responsável por você, ele é um líder dentro da sua casa, né? E nós até vimos que no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lá os deveres e as responsabilidades de um responsável por uma criança, certo? Então, nós vimos todos esses líderes e pensamos em outros líderes que nós podíamos conhecer. Eu até pedi para que você escrevesse, né? Que tipo de líder que você conhece, que nomes de líderes que você conhece. Mas a nossa aula é sobre liderança religiosa. Nós vamos falar um pouco sobre os líderes religiosos, o que que eles fazem, qual é a sua função, né? Que tipo de líderes que existem. Mas, para isso, nós temos que entender um pouco o que que um líder religioso faz. Vamos ler aí comigo, então? O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado como um guardião, assim, é responsável por transmitir a palavra sagrada para que ela seja preservada e repetida. Então, um líder religioso é normalmente um estudioso daquela religião, é uma pessoa que já tem um conhecimento sobre aquela religião e que vai, além de tudo, ensinar as outras pessoas sobre aquilo. Vai comandar, vai dar conselhos, olha só! Eu vou colocar aí na tela para vocês, três líderes religiosos. E estou perguntando, você conhece esses líderes religiosos? Hum, vou dar um tempo para você e já volto. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.